E aí, lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Vivi Lindona. Bom, estamos aqui agora com a parte 2 do vídeo reformando o meu quarto, então bora começar, né? Não tem uma introdução muito decente nesse vídeo, porque ao meu ver, quando eu gravei, eu conseguiria fazer e sintonar um vídeo só. Porém, não foi como planejado, então partirem duas vezes. O outro vídeo não teve encerramento, esse aqui não teve começo e bora lá. Isso é muito legal, olha só. Eu gosto de fazer isso. Enfim. Agora eu vou passar ela em cima, poder retocar. Produção linda, maravilhosa. E aí eu vou precisar da escada, então eu já coloquei a tinta aqui em cima, o pincel aqui em cima e a escada aqui embaixo, mas pra mim poder subir e fazer ela em cima. Então vamos lá. Não. Eu sou um jogo de reocente. E aí eu vou passar a tinta aqui embaixo. E assim ficou pronto. A bateria está acabando Então eu vou deixar ele Carregando lá no quarto E eu vou terminar de pintar Esse pedacinho Bom, eu acabei de passar Os negócios lá em cima E agora eu vou Passar a segunda mão de tinta Eu já estou toda pintada Então agora eu vou passar a segunda mão E agora eu vou passar a segunda mão de tinta E agora eu vou passar a segunda mão de tinta Já me encontrou acabada Então eu acabei de pintar De colinho do maravilhoso Ele também pintei E meu pai me ajudou colocando as prateleiras Eu fiquei segurando assim E ele foi lá e colocou as prateleiras Então agora o que eu tenho que fazer? Varrer o chão Passar um pano Colocar um outro tapete E aí eu já abaixo a cama No que eu conseguir abaixar a cama Aí eu vou começar a guardar as coisas na prateleira de novo E eu vou mostrando tudo pra vocês Então vamos continuar Bom, agora eu vou colocar... Ai, a cozinha vai ter certinho Gente, eu sou uma princesa Agora a gente vai colocar o seu afeite Um beijo Uau E faz o ar Que a rima fez o seu cheiro E a cor do seu cabelo Que ela faz minha vida E o meu pai Eu quero dizer pra ele Que a rima fez o seu tempo Agora eu peço de inteiro Sai da minha pupila De lá Tá, tá, tá Gente, olha como tá fofinho Pinto e branco Covindo muito, ó Rosa e branco Com rosa e branco Eu nunca ficando musiquinha assim Então, que musiquinha Nossa, parece de criança, né Se bem que eu gosto Que a música de criança Tá na minha pupila Depois eu mostro pra vocês Eu sempre fico escutando Não vou colocar tudo Porque senão o YouTube Fica mandando aí Ah, você quer ficar Que não vai fazer Direitos doutorais Mas tá bom Agora eu vou fazer Não sei o que Eu vou parar Olhar E ver o que eu tenho que fazer Porque eu ainda tenho Que arrumar Que eu rá Que guardar as coisas Da prateleira de volta Quando eu me ensinei E mais um monte de coisa Em você Você é meu tia Tem mais outra cena Que eu vou escrever, ó Deixa eu colocar aqui Tipo de música bem adulta Deixa eu ficar escutando O microfone também Muito bonito Tá vendo? O que é isso? Porque... 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 Tá, enfim Deixa eu voltar Arrumar meu pão Colocando o style Na minha cama Porque ela sempre É e-vigênica É... Que... Enquanto... Eu... Eu tenho que dar de uma... E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Então Tem uma surpresinha Que eu quero mostrar pra vocês Que eu tô muito animada Que é o quê? O quê? O quê? Nada mais Nada menos do que T tud 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 Ai gente Gosto do suspense Mas eu mesmo não sei mais o que eu vou mostrar E olha aqui Eu já tô vendo Então Tcharam E a placa de mil inscritos Que eu consegui Graças a Deus Primeiramente Né Aos meus pais E a vocês Que se inscrever Ah Deixa eu mostrar primeiro Olha só Parabéns por superar A marca de Peraí, a marca é 12 mil inscritos Youtube, vive a lindona E o logo lindo do Youtube Tô muito feliz E... Graças a vocês que se inscreveram Que me ajudaram divulgando, que não desistiram de mim Eu sei que eu me rolo muitas vezes pra postar vídeo Mas eu vou tentar agora ter um cronograma Pra postar mais frequentemente Nos dias certos E eu agradeço muito a todos vocês que se inscreveram Que divulgaram, que compartilharam Eu acho que é a mesma coisa Mas que mandaram, que comentaram, que tudo Que curtiram, e se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Vai aumentar mais logo, logo chegamos a um milhão Peraí Mas dá muito, muito like, por favor Espero que vocês tenham gostado de verdade Eu tô numa relação de amor aqui com a minha placa Acho que eu não vou colocar na parede, não vou dormir com ela Mas de verdade, muito obrigada a todo mundo Eu tô sinceramente apaixonada por ela E eu espero que nós possamos Continuar crescendo mais logo, logo Eu tô levando esse vídeo já com 1.030 inscritos, 33 por aí E espero que chegue logo nos 2.000 Nos 3.000 Quase 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 milhão Pra nós podemos comemorar todas essas conquistas, vitórias juntos Então agora eu vou pinturar a minha bebezinha E agora sim, o meu quarto está pronto Eu mostrando o quarto Gente, olha a minha placa A gente quer conhecer meu quarto? Olha a minha placa Gente, vem conhecer meu quarto, olha a minha placa Ah, eu vou ficar um nojo Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da mudança Pra mim foi muito legal Foi muito divertido Um beijo Se vocês gostaram Dá um like Por favor Compartilha com seus amigos Se você não se inscreve Já falei isso, eu vou falar de novo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Você brilha Mais do que as estrelas Fogos de artifício Então te dou meu amor Você é meu lar Você é meu lar